Então, pessoal, nós vamos, a ideia, né, prazer imenso, vamos agora oficialmente fazer a abertura do nosso evento, a gente está participando, então, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o curso Técnico em Química, e uma das propostas de atividades, então, foi, então, promover esse encontro com nossos ex-alunos, né, para a gente fazer um webinário, para ter essa conversa com os alunos que estão aqui assistindo. Aquela dúvida, né, ah, terminei, concluí, sou técnica em Química, sou técnico em Química, e agora, vou direto para a universidade, trabalho um pouco, o que eu faço, né, sigo a carreira acadêmica, ou já começo a trabalhar um pouco e depois vou para a academia, enfim. Então, a gente já fez, ano passado, o curso, comprou 10 anos de curso, né, de existência, e a gente fez essa atividade presencialmente, porque naquela época a gente podia, a gente fez essa atividade convidando vários ex-alunos, e a resposta, né, foi muito bacana. Então, nós tivemos a ideia de repetir agora nessa forma virtual. Então, a gente está aqui hoje com a Gabriela, a Kaori e o Matheus, que são nossos ex-alunos, e para dar uma dinâmica aí para o nosso papo, a ideia é a seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para eles, para que eles se coloquem e se apresentem, né, e depois vocês podem colocar as perguntas de vocês, façam a inscrição, se quiserem colocar no chat, a professora Cláudia e a professora Tula depois vão apresentar as perguntas, vocês podem colocar ali no chat, ou pode solicitar para falar também, né, não tem problema nenhum, tá? Gente, é interessante que quem queira falar, faça a inscrição. No chat, isso. Faça a inscrição para eu ir coordenando quem que fala primeiro. Isso, tá? Quem quiser falar, faça a inscrição, que é o que a Cláudia está dizendo, né, e quem preferir fazer a pergunta, pode só colocar ali no chat, que a Cláudia depois vai organizando para ela mesmo, fazer a pergunta para os nossos ilustres convidados. Então, a pergunta que a gente faz inicialmente, fala, Tula. Quem quiser, para fazer a inscrição, é só colocar ali no chat, que quer falar, né, senão, só para eles saberem. É só colocar, escreve inscrição. Inscrição, e daí eu pego o nome da pessoa. Isso, só faz, só bota inscrição, porque quero me inscrever, inscrição, enfim. É liberdade. Então, assim, a primeira pergunta é a seguinte, eu queria que cada um de vocês apresentasse qual foi o percurso de vocês, né, após se formar como técnica em Química, o que aconteceu com vocês? Então, o percurso profissional, para aqueles que foram para o mundo do trabalho, o percurso acadêmico para aqueles que foram, né, para a universidade, tá? E os que fizeram as duas coisas juntos também, conta um pouco para a gente aqui, para a nossa audiência aqui, qual foi o percurso de vocês. Vamos fazer em ordem alfabética, começando com a Gabriela. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Gabriela. Como a Bery falou antes ali, eu fui da primeira turma do técnico em Química, 2009, onde tudo era mato ainda. A gente acabou sendo uma turma teste, e eu acredito que funcionou bem, assim, vendo as pessoas que estudaram comigo, eu vejo que funcionou bem as tentativas que foram feitas com a gente. Eu terminei o técnico, logo depois eu entrei na faculdade, até eu peguei aquela última greve que teve, que emendou tudo. Então, eu terminei o técnico em fevereiro, em março eu entrei na UFSS, que foi bem louco. Eu escolhi licenciatura química. Eu acabei escolhendo química por causa de um professor meu no ensino médio. Fiz o técnico, continuei como química. E quando eu estava nos dois anos, três, da faculdade, eu passei num concurso. Eu tinha feito o concurso logo depois que acabou o técnico, para ver como é que era fazer um concurso. Eu me classifiquei, não esperava que eu ia ser chamada, eram três vagas. Eu fiquei em oitavo. E quando o concurso estava vencendo, eu fui chamada. Então, eu já nem lembrava mais do concurso, não estava mais nem esperando. E passei num concurso para a UFSC. A vantagem de ter passado para a UFSC é que eu já estudava lá. Então, foi tranquilo, porque eu já ficava o tempo inteiro lá. Então, foi fácil. Não fui parar no departamento de química. Parei na engenharia química. No começo, eu fiquei meio confusa, porque a Gisele deve lembrar do trauma que eu tinha de operações unitárias. Ela ainda riu quando ela soube que eu fui parar na engenharia química. Foi meio irônico, eu fiquei bem preocupada, na verdade. Porque eu trabalho com operações unitárias. Eu não dou aula, eu sou técnica de laboratório, mas eu auxilio os professores. Claro, eu fico só na parte de equipamentos. Não na parte teórica de conteúdo, eu não entro, graças a Deus. Eu preferi ir para a química, mas o departamento de engenharia química é muito tranquilo de trabalhar o que eu consegui levar a faculdade junto e trabalhar. Então, eu terminei a faculdade agora, final do ano. Final do ano passado, eu terminei, me formei em licenciatura em química. Junto com a licenciatura em química, eu acabei fazendo pedagogia também. Eu realmente gosto de dar aula. Desde que eu entrei, a minha família toda é de professor, então, eu já tenho esse pezinho em licenciatura. Então, eu escolhi dar aula mesmo. Hoje, como eu sou técnica de laboratório, eu só dou aula particular no meu tempo livre. Mas a minha intenção mesmo é continuar o mestrado, o doutorado, para poder dar aula em universidade e seguir os passos das professoras que me deram aula. E é isso. Então, eu saí do técnico, poderia já trabalhar direto. A faculdade, ela não interferiu no meu trabalho. Inclusive, o técnico já me possibilitou isso. Então, saindo do técnico, já tem essa possibilidade de, ou concurso, ou trabalhar em alguma empresa. A faculdade vai depender, na verdade, do que tu quer. Para a licenciatura, que é realmente o que eu quero, o técnico em química foi meio um início de para ver se era realmente química que eu queria. Estou aí, desde 2009, então, na química, já há bastante tempo. Às vezes, é difícil. É um caminho para quem gosta mesmo. Química, a gente vê que tem que amar mesmo o que faz, porque tem horas que é louco. Dá vontade de desistir de tudo. Eu pensei em desistir várias vezes. Mas aí, eu pensava, tá, mas é isso que eu gosto? Sim, é isso que eu gosto. Vale a pena pelas matérias que a gente gosta. A gente não vai gostar de tudo, de todas as áreas. Então, escolher a sua área também é importante. Sofrer com fisico-química, sou apaixonada por química orgânica. Então, uma área vai ser a preferencial. E tem que gostar, tem que realmente saber que vai ser um caminho difícil. Mas vai ser um caminho bem recompensador, assim, quando tu estiver na área que realmente tu gosta. Então, eu acho que é mais isso da minha... Da minha parte, até o momento, estou para tentar o mestrado. Por causa dessa pandemia, o mestrado em educação está congelado na UFSC. Então, não sei quando que vai dar. Mas a minha intenção é continuar para o mestrado, para o doutorado, para a área acadêmica mesmo. E a empresa que é responsável técnica, esquecer, se mais uma coisinha... Mas é que eu não assinei o contrato ainda. Tenho que esperar assinar o contrato. Então, a empresa é uma distribuidora de produtos saneantes, que eu peguei agora. Desde que eu me formei, eu não assumi como responsável técnica de nenhuma empresa. Na verdade, eu não pensaria em trabalhar numa empresa. Não é o que eu gosto, não é o que eu penso. Mas uma amiga da mãe tem uma empresa de distribuição de saneantes. E ela lembrou de mim, me convidou. Como é distribuidora, é mais tranquilo. Eu não preciso ficar cuidando do processo de fazer a produção do produto. É mais só cuidar a estocagem, essas coisas. Eu vou assumir. Não assinei o contrato ainda, então não tenho nada para falar ainda. Mas vamos ver. Estou empolgada com essa... É uma outra área também para conhecer. Às vezes, não quero isso, mas é o... Não sei. Vai que eu descubro que gosto. Então, o importante é tentar várias coisas e ver aonde se enquadra. Às vezes, a gente acha, até na área da educação, né? Acha que é uma coisa e chega na hora e vê que não é bem aquilo. Acaba desanimando. Então, eu acho que o legal é testar todas as coisas possíveis para se fazer como químico e daí encontrar o seu lugar na profissão. Obrigada, Gabriela. É isso? Por enquanto. Por enquanto. Estamos só no comecinho. Kaori, você então, Kaori. Após a tua formação, que foi recente, a Gabriela se formou em 2012. Diga, quando é que tu se formou aqui no nosso curso técnico em química e daí qual foi o teu percurso a partir daí? Bom, então, ao contrário da Gabriela, né? Eu sou uma técnica em química bem baby ainda. Me formei ano passado, 2019.1. E, bom, eu decidi entrar na universidade, fazer química bacharelado. E eu acabei entrando, na verdade, na UFSC no último semestre do IFSC. Então, eu ainda estava cursando o curso técnico. Como eu me formaria no primeiro semestre de 2019, eu tinha passado no vestibular. Eu tentei ver essa possibilidade de cursar os dois ao mesmo tempo. E eu falei até para a prof. na Berenice que, caso não desse certo, eu ia priorizar o técnico, porque era realmente o que eu queria. Mas deu certo e os professores foram bem gentis lá na UFSC. Me deixaram cursar, como eu estava finalizando o técnico, que era na mesma área. Então, eles me permitiram cursar a primeira fase da UFSC. Peguei só uma matéria e fiz paralelo a última fase do IFSC. Então, já na minha primeira fase, eu sabia que eu queria entrar logo no laboratório, né? Porque botou o químico no laboratório e nunca saí de lá. Então, eu já fiz amizade com um estudante que ele já tinha mestrado e ele tinha pedido retorno para fazer química licenciatura. Então, eu já conheci os labs ali da UFSC e ele me apresentou para todos os laboratórios ali do departamento de química. E, então, foi onde eu conheci o laboratório Cromas, do professor Karazek. E eu já comecei a participar, assim, como voluntária, assistindo às reuniões. Essas coisas, assim, né? Vem da rotina do pessoal. E, então, nessa... Durante a quarentena, agora, surgiu uma bolsa de iniciação científica lá nesse laboratório, que é um laboratório de cromatografia e espectrometria atômica. E, então, agora eu comecei a CIC. Essa é a minha jornada, por enquanto. E C, iniciação científica, né? Como bolsista do CNPq. Que já havia sido, também, durante o curso técnico, né, Kaori? Uhum. Obrigada, Kaori. Matheus, chegou a sua vez. Conta pra nós. Então, se a Kaori é baby, eu sou mais baby ainda. Me formei no 2019.2, né? Aí, durante o curso, eu já priorizei bastante o estágio. Eu fiz o estágio. Dois estágios, inclusive. Um deles foi na prática química, que é a empresa que eu estou hoje, como responsável técnico. Mas lá foi um estágio temporário, foi mais para auxiliar o químico responsável da época. E, depois, eu iniciei no laboratório biológico, né? Fazendo estágio também. Foi uma área que eu gostei muito. Uma área de química analítica, né? Fisco química, análise de água. Então, eu amei, amei, amei. Fiz quase um antes estágio lá. Daí, eu me afastei para terminar o PI, terminar o curso. Aí, eu também fiz o vestibular, para ter uma possibilidade também. Mas, eu queria continuar trabalhando. Aí, eu voltei para o biológico. Fiquei lá uns dois meses. Aí, surgiu a oportunidade de voltar para a Prática Química. Porque é uma empresa pertinho da minha casa. Eu já tinha feito estágio lá. E era como técnico em química. E, junto, a responsabilidade técnica. E, aí, foi mais fácil. Porque eu já conhecia o pessoal da empresa. Eu já conhecia o químico. Então, eu pude pegar as coisas muito mais rápidas. As análises, tranquilo. É o que eu fazia quando eu fazia estágio, né? Aí, a documentação. E toda aquela questão de Anvisa. E formulação dos produtos. Tudo isso foi um mundo novo para mim. Porque eu saí da área da Química Analítica. Que eu fiquei elite. Estulação. E aquelas análises. Que eu estava na minha zona de conforto. E fui para um mundo totalmente diferente. E, uma coisa que eu falava com a Gisele também. Era que eu odiava a indústria. Que eu não queria pegar a indústria de jeito nenhum. Que eu gostava de laboratório. E, de repente, me surgiu a oportunidade de estar na indústria. Mas, estando lá dentro, eu descobri que é uma coisa... Que é uma coisa diferente. É legal. É muito interessante ver como o processo funciona. Como a máquina tem que girar. Como se uma coisa que para, para tudo. Então, tem que ter tudo um fluxo. Matheus, qual é o ramo da empresa? Da prática? Ah, esqueci de falar. É uma empresa de produção de saneantes. E, é saneante. Você tem gente. Água sanitária. Sabonete. O sabonete, no caso, entra como um cosmético. E os saneantes. Desinfetantes. Cosméticos e saneantes. Isso. Presidência. Tem a possibilidade da Gabriela na parte de distribuição. E você realmente dentro do processo. Isso. É, de fazer mesmo ali. A gente faz e distribui, né? O caso. E foi um mundo totalmente novo para mim. E eu estou gostando. É uma responsabilidade. Deu um medinho no começo. Mas, aos poucos, eu fui pegando. E fui perguntando. Fui pesquisando. E o curso, com certeza, me ajudou muito. Né? Se eu não tivesse a base, a base teórica, a base prática, para ir atrás. Para ir pesquisar. Eu não conseguiria ter pego, né? E estar onde eu estou. Verdade. Acho que é mais ou menos isso. Ai, que orgulhosa que eu estou de vocês. Meu Deus do céu. Muito bom, né, professoras? Escutar eles falando assim. A gente vê o pós. O pós, assim, né? E vê o histórico da... Cada um com uma característica. A Gabriela já há tempo aí, né? Nas buscas e trabalhando na área. A Kaori começando dentro de uma carreira acadêmica, já com pesquisa. E o Matheus com uma história muito bacana. Que realmente ele sempre teve isso de buscar o estágio. Querer trabalhar, né, Matheus? E ir atrás. E é coragem. Tem que ter coragem, gente. Né? Porque o começo de qualquer carreira é difícil. A gente acha que não sabe nada. E depois a gente vê que a gente sabe. E a gente tem as ferramentas para ir buscar o que a gente não sabe. Então, continuando. A segunda, né? Para a gente dar esse caminho aí para a gente conversar. É justamente, né? A formação de vocês como técnico em química. Contribuiu e influenciou na tua escolha. De que forma, né? Como é que tu formado como técnico em química? Agora a escolha, né? Formado como técnico em química. Por que que tu escolheu ir para a academia? Ou por que que tu escolheu fazer... Ir para uma empresa, trabalhar? E como a formação do técnico contribuiu nessas escolhas? Começando com a Gabriela. Então, é diferente da Caora ali que falou que bota um químico no laboratório. Vai ver uma pessoa feliz. Eu já sou ao contrário. Assim, ó. Eu gostava muito das aulas práticas. De fazer relatório, tudo. Eu adorava. Mas o laboratório não é uma coisa que eu acho... Nossa, que legal. A parte da pesquisa, por exemplo. A parte da pesquisa, eu acho que é uma parte que tem que ter muita dedicação. Já não é uma parte que eu curta muito. Fazer os experimentos e esperar eles dar certo. A maioria vai dar errado. Então, é um negócio que já é... Não é todo químico que solta no laboratório e fica feliz, não, hein? O técnico, para mim, na verdade, serviu como uma base para ter a química mais fácil. Assim, de quando eu entrei na faculdade. Como eu fui... Eu prefiro a área acadêmica mesmo. Então, para mim, o químico serviu como um chão para já entender a química melhor. O técnico em química, a química é muito mais fácil. Assim, é muito mais tranquila. É uma química mais bonita. Depois que tu entra na faculdade, dificulta um pouco. Então, assim, me ajudou muito na parte da formação. Por já ter o contato, por já saber que eu gostava de química mesmo. Então, foi mais nessa parte que me ajudou. E na parte do concurso, como eu falei ali, como técnica, eu já poderia assumir o concurso e largar a faculdade, por exemplo. Claro que na UFES, que tem toda a progressão de... Se tu tem faculdade, nível técnico ganha um salário. Se tem faculdade, aumenta. Mestrado, aumenta. Doutorado, aumenta. Então, tudo agrega, né? Tu tem essa possibilidade de aumentar a carreira profissional. Fora o tempo de trabalho. Então, tem várias coisas que auxiliam. Mas, para mim, o técnico foi mais nisso. Até eu não comentei ali da iniciação científica. Lá no começo, eu fiz a iniciação científica com a Berenice, da parte de sabões, de produzir sabão. Foi uma das primeiras minhas primeiras bolsistas. Sim, a bolsa era dividida. Foi bem legal. A gente trabalhou com uma equipe legal. Mas eu vi que a pesquisa ali na área de laboratório não era para mim. Foi uma experiência legal, mas beleza, fechou ali. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz o PIBID, que é a iniciação à docência. Aí pronto. Aí eu descobri, e eu peguei bem no começo já. Eu peguei assim, na segunda fase já, abriu. Eu falei, vou fazer, já vou ver se é isso que eu quero. Então, inclusive, o meu supervisor, uma vez eu pedi para dar aula, ele falou, não, pode dar aula, vou te acompanhar. E no dia ele faltou. Então, eu fiquei sozinha com os alunos. Então, eu pensei, meu Deus, me preparei para dar aula para o primeiro ano. Acabei ficando com a turma de primeiro e segundo ano. Então, eu falei, meu Deus, né? Então, ali, a primeira vez que eu dei aula, eu sozinha mesmo, eu vi que era aquilo que eu queria. E no outro semestre, eu já dei aula também. Eu fiz iniciação à docência no Instituto Estadual de Educação, ali no IEE, na Mauro Ramos também. E... Agora, era o professor... São Pirão. São Pirão, famoso. Foi assim, quem me criou na área de Educação de Química foi ele, né? Eu digo que ele é o meu pai da Química, porque foi ele que me introduziu na área da docência mesmo, ali. Foi o meu primeiro supervisor. Então, agradeço muito a ele a oportunidade que eu tive. E no outro semestre, eu peguei aula no Instituto mesmo como professora. Então, eu dei aula à tarde lá, e daí foi a primeira vez que eu tive as turmas pra mim. Na primeira semana que eu dei aula, eu quis largar tudo e eu falei, não é pra mim, não quero mais, porque ser estagiário é uma coisa. Quem já foi estagiário vê que estagiário é muito legal, estagiário todos os alunos adoram. Então, é muito legal. Quando tu é a professora, muda um pouquinho a situação, né? E eu pensei em desistir lá. Eu falei, não quero mais dar aula, não é pra mim. Então, o técnico serviu pra isso, pra eu ter o chão pra caminhar na parte de Química mesmo. Até porque, Gabriela, eu sempre, eu tô vendo aqui que o Felipe tá aqui com a gente, né, Felipe? Que o Felipe é outro, que diz que já chegou no curso, assim, não demorou muito, dizendo que ia ser professor. E a Gabriela é isso, desde que ela entrou, porque ela fez o primeiro ano do ensino médio numa escola regular. Pra depois, ela até contou essa história ali, ficou meio confuso. Pra depois ela prestar, né, o concurso pra entrar no IFES, que entrou, ela repetiu tudo de novo. Então, ela tem essa tenacidade, né? Ela é resistente, quando ela quer uma coisa, ela vai muito atrás. Então, ela tem, é bem característica, assim, em tempos que a gente vê tão pouco valorizada, né? Sempre a carreira do professor e tão pouco jovens procurando por essa carreira. É muito bacana ter o depoimento aqui da Gabriela, que realmente, né, ainda foi fazer pedagogia, depois, quer dizer, ama realmente e tá indo atrás, né, da carreira da docência, né, Gabriela? Muito legal. E você, Kaori? Fala agora. Fala, Kaori. Então, acho que é interessante eu estar trazendo aqui que eu já entrei pro IFES com o intuito de ser esse divisor de águas, que ia dizer pra mim qual curso que eu ia cursar na universidade. Então, eu já, eu cresci num contexto em volta de muitos engenheiros, os amigos meus pais, muitos engenheiros. Então, pra mim, além de ser natural ir pra universidade, era natural fazer engenharia. Então, eu entrei achando que uma das faculdades que eu ia fazer era engenharia química. E, então, pra mim, o IFES, que foi justamente esse divisor de águas, assim, pra mim começou com as bolsas. As professoras sabem, eu fiz muitas bolsas de várias áreas. E que, além da engenharia química, eu dizia que queria fazer letras. Então, eu testei, assim, várias possibilidades dentro do IFES, que fui vendo onde eu mais me adaptava, que eu mais gostava como profissão mesmo, né, separar profissão de hobby. Então, isso foi essencial pra mim. Mas a química, ela chegou, assim, pra mim mesmo, assim, ai, você vai fazer química. Quando chegou a prof. Berenice com as titulações e a química analítica, eu pensei, nossa, que coisa mais maravilhosa dessa época. Quero fazer química mesmo. E eu também fui bolsista dela, do CNPq, no projeto de análise de água. E aquilo foi muito bom pra mim. Foi minha primeira vez no laboratório mesmo. Mas a experiência que eu posso dizer que me marcou muito, e foi naquele momento que eu disse, não, não tem dúvida, é isso realmente que eu quero. Foi no PROPSI, que eu fui fazer, passei pra um projeto de pesquisa do IFES, que lá em Portugal, no Instituto Politécnico de Beja. E o fato de estar longe do IFES, que estar longe dos professores, e olhar pra química de forma bem isolada, digamos assim, porque os professores têm o carinho, têm o IFES, os laboratórios, mas estar longe desse contexto que me criou, digamos assim, foi muito importante pra essa minha decisão. E claro, né, o que contribuiu muito pra eu estar escolhendo esse caminho foi, foram os próprios professores, assim, a acessibilidade deles, eles serem acessíveis pra conversar. Eu lembro que eu conversava muito com a prof. Gisele, porque eu amava as matérias dela, ao contrário da Gabriela, eu amava operações unitárias, processos, eu achava muito legal, muitos cálculos. E então eu conversava muito com ela, muito com a B.A. e muito com o professor Marcelo, assim, que eram as matérias que eu mais me identificava e tal. Isso me auxiliou muito também pra estar escolhendo entre a engenharia química e a química. E, bom, como eu acho que também tem a questão da minha realidade, né, de hoje, eu não preciso ter independência financeira de forma tão urgente na minha vida, então isso, pra mim, com certeza, é um fator bem decisivo, assim, de eu ter escolhido priorizar nesse momento somente a academia, ao invés de ir pro mercado de trabalho. Com certeza, isso faz bastante diferença, né? Mas legal, Kaori, que bom, é... O Matheus, agora, vamos escutar a história do Matheus agora, né? E depois eu quero fazer um comentário também sobre isso, né? Muito legal escutar vocês falando, sabe? Vamos lá, Matheus, e você, querido? Então, eu, na verdade, assim, eu consegui a vaga no biológico, no laboratório biológico, justamente por eu ter tido uma experiência antes de estágio, né? Eles priorizavam isso, então, quando eu vi que isso... Eu já queria fazer estágio, eu já queria me dedicar ao mercado de trabalho, quando eu vi que isso aí era super importante, e quando eu vi que no meu local de trabalho eu poderia aprender muito mais coisas, às vezes, que o curso é meio abrangente, a gente aprende muita coisa, mas é impossível aprender tudo. Claro. Né? E daí, quando eu pude ver que o mercado de trabalho ia me dar essas outras visões e que eu ia poder colocar isso no meu currículo e levar isso para a vida, e talvez isso iria abrir outras portas para mim, aí é o que eu decidi. Quando eu vi que eu acho que é isso que eu quero, quero me dedicar um pouco a essa área, tirar um ano, assim, e me dedicar a isso para ganhar essa experiência, para eu poder ver, e aí deixando rolar, né? Aí deixando a vida me levar como aconteceu. É uma coisa que eu não esperava, eu ia ficar no biológico e, de repente, aconteceu. Daí foi isso. É resultado também do teu bom estágio, né, Matheus? Isso é bem importante, né? Tanto tu fez nos dois lugares, o anterior lembrou de ti na hora de precisar de alguém, certo? Então, tu fez um bom trabalho lá, o biológico também, porque tu também poderia ter continuado lá. Então, o teu desempenho nos estágios, né? Porque a gente, no curso, tem a ideia sempre que vocês, como o Matheus falou, né? O curso não vai dar conta de tudo, nenhum curso dá, né? A gente sai achando que não sabe nada, na realidade, de todos os cursos, e depois tu vai vendo que sabe, né? E também sabe onde buscar as caixinhas para abrir e buscar o conhecimento que te falta, né? Dentro do nível do técnico, né? Não é um curso superior. Então, a partir do momento que tu está lá e tu é chamado porque tu fez um bom trabalho, poxa, super legal. E a gente tem, não é só o caso do Matheus, temos outros casos de alunos que ficaram, às vezes, um ano, dois anos trabalhando, e daí, poxa, eu gosto mesmo. Então, agora, vou fazer um curso superior de química, né? Afinal, não é todo mundo que quer fazer química, né? Ou engenharia química, ou cursos de materiais, enfim, né? As áreas relacionadas à área da química são várias, né? Mas é muito legal, assim, ver que a gente vê um grupo, que são vocês três, alguém com esse caminho mais para a área da docência, que é o caso da Gabriela, e que tem as duas coisas, né? Tem o trabalho, e tem, foi, trabalhou porque passou no concurso, né? Uma super oportunidade, mas também seguiu a carreira acadêmica porque não parou, né? Foi continuando os cursos, a formação. E a Kaori também, que daí, né? Já estava ali decididinha, já, ou conseguiu decidir, vou seguir aqui, né? E o Matheus também. E uma coisa que é legal dizer para vocês também, do alto dos mil e cinquenta, oito anos, já podendo estar aposentada, mas amando o que faz, e por isso continuando por aqui, a vida da gente dá muitas voltas, e é muito interessante ver vocês, assim, aproveitando, né? O Matheus com duas oportunidades aí de emprego, a Gabriela indo para lá e para cá, e fazendo, e pegando coisa nova, a Kaori já fazendo, tecendo, como é que é, redes aí de relacionamento para conhecer os laboratórios e poder escolher. E eu, na idade de vocês, jamais pensei a ser professora. Nunca. Nem passava pela minha cabeça, mas não passava. E aí depois, começando a aula como substituta, ver que gosta, fazer concurso, passou, meu Deus, dar aula para adolescente. Socorro. E aí comecei, aos 40 e tantos anos, e eu amo, assim, pena não ter começado antes, né? E a vida dá muitas voltas, e tem que estar aberto para as oportunidades, né? Continuando, gente, agora falando um pouquinho sobre o futuro, né? Vocês são tão jovenzinhos, o futuro é bem difícil prever, mas, assim, ainda mais em momentos agora de pandemia, que a gente tem que pensar cada semana, né? Não vão pensar muito a longo prazo. Começando com a Gabriela, ela já falou, vocês todos já falaram um pouco sobre o que vocês estão pensando para o futuro aí de vocês, mas agora pensando nisso, assim, o que é que vocês, começando com a Gabriela, o que é que você planeja aí, quais são as suas aspirações, Gabriela? Então, a minha aspiração ainda é passar num concurso para a professora, num concurso nível superior, né? No caso meu, é nível médio, então a minha intenção é um nível superior, mas eu também não sei se eu penso para a professora, eu cogito também, se eu aparecer um de pedagoga, responsável educacional, essas coisas, eu pegaria também, porque vai acabar trabalhando com a área da educação também, que é o que eu gosto, né? Então, agora o problema é o futuro, se os concursos continuarão, como é que vai continuar a parte de professores, como é que vai ficar essa parte de educação à distância, se vai entrar mais ainda, como é que vai ficar essa parte, mas a minha intenção é mestrado, doutorado, pós-doutorado e a área... Mas na área da educação, né, Gabriela? Na área da educação. Mestrado e doutorado, já que tu não tem essa coisa forte da pesquisa, do laboratório, a ideia é na área da educação. Isso. E aí até a possibilidade de fazer à distância também, né? Porque tem cursos de... Não sei se tem mestrado e doutorado. Então, o mestrado à distância até tem, mas é em faculdades, tem até umas, e o valor, assim, é absurdo. O à distância. Tem alunos que eu acho que tem, um à distância, mestrado, e foi o que eu vi que tinha, sim, mas... Mestrado profissional daí, deve ter alguma coisa. É um mestrado diferente. Eu até estou fazendo um curso de tecnologias e inovação para essa parte de... de EAD, né? Que agora isso vai acabar estourando, né? Agora o pessoal vai se acostumar com as coisas à distância e a facilidade que é de não ter que se locomover. Então, o futuro guarda essa... essa modernidade, né? Mas vamos ver. Mas é para a área da educação mesmo. Sim, toda essa situação nos empurrou mais rapidamente, né? Eu sou youtuber agora, virei, né? Então, jamais passou isso pela minha cabeça. Todos temos canal de YouTube agora, né? E aí é uma área que está se abrindo justamente na área da educação mesmo, né? Se questiona bastante, mas eu vejo que a gente ainda tem condições de promover, às vezes, muitos cursos, como o de química, né? Que exigem a coisa da prática. Mas a gente tem condições de promover cursos de qualidade, né? Uma situação que ainda podemos discutir bastante à distância. E você, Kaori? Suas aspirações aí para esse futuro que mal começou? É, então, assim, hoje, né? Respondendo hoje, porque, né? Isso sempre pode mudar a sua resposta. Mas o que eu consigo ver para o meu futuro hoje é terminar o curso de química bacharelado, pedir retorno e fazer licenciatura. Sugiro. Pretendo seguir a carreira acadêmica na área de química. E quero muito ser professora depois. Mas, sei lá, pense em viver outras experiências. Quem sabe trabalhar em alguma empresa antes para também viver um pouco essa realidade da química que eu também gosto muito. Então, isso é o que é Kaori de 20 anos que acabou de entrar na faculdade. Pense sobre o futuro. A gente sempre pensa em alguma coisa sobre o futuro. São desejos, né? São desejos que a gente tem de concluir. E é um curso, o curso de química não é um curso fácil, né? É um curso difícil, né? Terminar ele no prazo, né? A Gabriela trabalhando ainda é muito mais difícil, né, Gabriela? Então, terminar ele no prazo dele mesmo é bem complicado, mas é uma meta, lógico, né? E aí vendo as oportunidades que vão surgindo ao longo dessa vida acadêmica que se inicia aí. E você, Matheus? Trabalhar duro e firme? Também, né, eu pretendo, quero fazer a faculdade, ter uma graduação de nível superior, né? Porque só o técnico vai dar até uma parte, né? Vai chegar uma hora que não vai ser o suficiente para mim e eu pretendo, sim, fazer a graduação. Seria ótimo se eu conseguisse conciliar a faculdade e o trabalho, né? Eu gosto de ter minha renda, gosto de adquirir a experiência profissional, que hoje em dia é muito importante. Mas vamos ver como vai acontecendo, né? E qual curso, Matheus? Que curso você precisa de química mesmo? Ainda estou em dúvida entre química e farmácia. Verdade, já tinha essa dúvida. Exato. Porque eu gosto, assim, da farmácia e eu gosto um pouco da área de cosmético e é um pouco do que eu faço hoje. Ali eu fazendo a mistura das matérias-primas e pesquisando para dissolver um sabonete, um detergente ou algum produto. Isso foi me encantando. Tanto que agora eu estou buscando também fazer alguns cursos de extensão, assim, online, para ir aprendendo mais sobre isso, porque é um mundo bem vasto, bem interessante. Matheus, é visível a tua maturidade, como a tua madureceu nesse pouco tempo. Verdade. Profissionalmente, assim, falando sobre as tuas perspectivas, assim, que tu tens, é incrível. É, porque eu tive que parar e quando eu, no começo, quando eu peguei esse trabalho, né, eu não estava tendo a noção do que era. Mas quando teve que, tipo, mandar algum documento para a Anvisa, notificar um produto, um registrar, ter que fazer tudo certinho, daí eu vi que, opa, realmente... É uma responsabilidade muito grande, está nas tuas mãos. Sim, é, realmente, é, o que eu estou assinando aqui não é só o meu nomezinho. Não, não. É muita coisa, eu estou dizendo e, enfim... Isso, qualquer problema em relação à empresa, você é o químico responsável e, né, vai cair sobre você essa responsabilidade também, né? Uhum. Mas que bacana, muito bacana. E aí, gente, então, pensando, né, que a gente está com uma audiência aí que são nossos... que vocês já estiveram, né? São aqueles nossos alunos lá da quinta, futura, agora, próximo semestre, vai começar semana que vem, começamos o semestre 2022. O que vocês teriam a dizer, assim, para daí a gente fechar e ver se alguém tem alguma pergunta a fazer? Aí vamos conversar com a Gabriela. Pensando nos nossos alunos que estão aqui escutando, assim, nessas dúvidas, às vezes. Gabriela, terias alguma... alguma dica? Conselho não se dá, mas então vamos falar em dica? Então, eu acho que se já entrou, já é um pessoal que já está na quinta, sexta fase, às vezes a gente pensa, ah, mas não é isso que eu quero depois. Mas eu acho que é uma oportunidade única, é um... é uma parte que é uma educação boa, então não é só a química, tu vai sair com o ensino médio mais um técnico em química, então é uma coisa legal, mesmo que tu pense em não ir para a parte de química, eu acho que é um conhecimento, conhecimento é sempre bom, né? Então, é um negócio que vale a pena, e se escolheu química foi porque os outros cursos técnicos já não teve aquele negócio de, ah, eu faria. Então, já escolheu a química, talvez não goste, talvez no final decida que não, realmente química não é, mas tem a oportunidade, abra o coração para a química, para pelo menos tentar, às vezes a gente entra num negócio, tipo, ah, não é o que eu gosto, mas depois acaba vendo que é o que... acaba vendo que gosta. Eu, por exemplo, eu tenho muito problema com fisico-química, a Ida me deu aula, ela me explicando fisico-química eu acho muito lindo, eu acho maravilhoso, então às vezes também é o jeito de explicar, o jeito de ter, então é uma parte legal, é uma educação de qualidade, então se vai ignorar a química, pelo menos pensa que o ensino médio vai ser de qualidade, e depois aí ver o que vai fazer, tem muito tempo, eu acho que a gente escolhe bem novo ali, a parte de qual curso quer, né, às vezes escolhe porque os pais querem que façam um curso técnico, enfim, né, tem N motivos por escolher, por estar ali no IFSC, mas já que está ali, aproveita a oportunidade que teve, e depois decide se vai para a faculdade de química, se vai escolher outra coisa, se vai para a moda, línguas, eu pensei em fazer espanhol antes da pedagogia, eu fiz um semestre, então eu acho que a gente tem bastante tempo para testar várias coisas e achar o seu lugarzinho, então já que está aí, aproveita, fecha o olho e vai, aí se for para a faculdade, aí eu já não aconselho a ir tentar, ver, faz o primeiro semestre, se não der certo, às vezes é legal trocar a área também, porque se formar e depois lá no final descobrir que não é o que tu quer, na faculdade já é mais complicado, ainda dá tempo de mudar, mas aí já é mais complicado, então aproveita o técnico, vê se é isso mesmo que gosta, aproveita para explodir as coisas tudo agora. Aí você não fala que eles adoram tudo que é coisa que eu explodir? Ah, eu sei, mas é bem triste quando explode, tá, com a gente aconteceu isso numa aula do Eduardo, fazendo, sintetizando a aspirina, foi uma experiência horrível, eu estava na TPM, eu até chorei. Não foi legal essas explosões, não, explosões que eu falei não é legal. A da Cláudia são todas explosões de sucesso, né, Cláudia? Controladas, explosões controladas. Controladas, sempre sob controle. Ai, ai, gente, e você, Caori, alguma dica aí para os nossos queridos aluninhos e assistentes? Tenho, tenho sim, tenho quatro dicas. A primeira, é quatro, vamos lá. A primeira, eu fiz a bolsa de na quinta, sexta fase, então aproveitem esse momento, cara, para mim foi essencial para a minha escolha, é realmente bem diferente das aulas práticas, você tem muito mais autonomia, você se conhece, é bem importante. E nesse lance das bolsas também, aproveitem para ir para o próprio CID, se abrir o edital, aproveitem essa oportunidade que eu fiz, vale muito a pena passar um tempo no exterior. A segunda dica é, curtam e exprimem aos máximos os seus professores, os professores, eles são maravilhosos, os professores do curso, eles são muito bons. Tanto em questão acadêmica, que eles dão um banho, mas também em questão pessoal, né, eles são muito queridos, então, e tem muita experiência para estar compartilhando, então aproveitem para conversar, perguntar, tirar suas dúvidas, abrir o coração, então, acho que essa é uma oportunidade bem bacana. A terceira, às vezes vem aquela dúvida, né, será que eu largo o IFSC agora para ir para a faculdade, já que eu consegui, sei lá, uma nota X no Enem e etc. Não, não façam isso, terminem o técnico, é, vale a pena, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, principalmente se você quer seguir nessa área de exatas, o curso técnico em química, ele ajuda muito, eu vejo hoje, nossa, várias matérias que eu estou tendo na faculdade, eu só preciso relembrar alguns conceitos, porque eu, realmente, assim, o nosso curso foi bem denso no IFSC, valeu, valeu muito a pena. E a minha última dica, eu esqueci. Se tu lembrar de novo, depois tu fala, isso, se tu lembrar, depois tu fala novamente, a gente deixa. E tu, você, Matheus? Eu concordo com a teoria, concordo com a Gabriela, com essa questão de valorizar o curso, valorizar o IFSC, isso é muito importante, terminem o curso, continuem, porque vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Para quem está em dúvida, às vezes, se não gosta, se não sabe se é químico ou não, faça uma pesquisa, faça um estágio, porque, principalmente, o estágio, né, porque você sai ali do laboratório do IFSC, você sai do meio ali. A zona de conforto, né, é a zona de conforto, porque a pesquisa, você ainda fica ali com a gente, né. Estágio não, vai realmente para fora. Sim, e daí, quem sabe, no estágio, você se encontre, você descubra que é isso que você quer. Eu já sabia, eu já, eu já, eu sabia que eu queria química desde o começo do curso, mas depois que eu fiz o estágio, depois, né, eu tive a certeza absoluta. Eu queria fazer uma pesquisa também, eu tinha que ter tido a oportunidade, mas não deu no IFSC, porém, no meu estágio, para eu fazer meu PI, eu observei ali alguma coisa no meu estágio, e eu, né, dei a ideia de fazer. Aceitaram, fiz, apresentei meu PI, fazendo um estudo de caso dentro do meu estágio, experimentei um pouquinho a pesquisa, gostei, né, quem sabe, na faculdade, daí quero entrar um pouco nessa área também, experimentar um pouco mais a fundo a pesquisa. E uma coisa que eu tinha para falar, que eu esqueci, era sobre, às vezes o pessoal fala que é ruim deixar, ficar um ano, assim, sem estudar, é, tipo, sair do técnico e ir para a faculdade, às vezes ficar um ano parado, um ano e meio, dois, enfim, o pessoal às vezes diz que é ruim porque vai dar uma relaxada. Dá uma leve relaxada, né, porque daí trabalho, escola, pegar o ritmo de novo, é um pouco difícil, mas a questão de você não, você relaxar a mente, não, porque mesmo eu estando ali trabalhando, não estou na faculdade, mas eu estou trabalhando, é uma coisa que eu sempre estou pesquisando, sempre estou inteirado com a química, eu sempre tenho que pesquisar, sempre tenho que lembrar de uma, de se aquele composto é solúvel ou não, porque é uma cadeia muito longa ou não, tenho que lembrar de toda aquela coisa básica da química, e se eu não lembro de alguma coisa, eu tenho que pesquisar, tenho que lembrar, e eu sei a caixinha onde tem que ir, e é assim, então, se o pessoal está, foi um medo da minha mãe, por exemplo, isso, entende? Então, por isso que eu falo, só vai relaxar se você quiser que relaxe mesmo, porque... Boa, Matheus, isso mesmo, muito bem, isso mesmo. Vocês são muito jovens, o aprendizado está sempre ali, né? E muita coisa para entender, né, Matheus, da própria empresa, meu Deus. Sim, também. Eu acho que... Ah, estou tirando várias fotinhos. Fala, fala, alguém queria falar? Eu acho que às vezes é até bom esse tempo para relaxar a mente, porque a gente acaba pirando. Ah, eu preciso me formar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, então a gente sempre fica nesse eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, às vezes, esse ano sabático aí, esse ano de retiro espiritual... Mais ou menos, né? É tudo espiritual, às vezes, é bom para a gente pensar se realmente a gente precisa daquilo, se a gente quer aquilo, ou por que que a gente quer. Então, é bem isso. O professor de física, quando eu fiz estágio no laboratório de física, ele me falou, ah, quando tu se formar, tu tem que fazer mestrado, doutorado, um atrás do outro, porque eu parei, descansei e não voltei. Mas, às vezes, se tu for indo nessa, às vezes tu está desgastado, aí tu vai fazendo um trabalho ruim, e daí depois tu volta e pensa, tá, mas olha o trabalho que eu fiz, poderia ter sido muito melhor. Então, às vezes, um tempo para espairecer as ideias é bom. Era muito o que me falavam, assim, ah, não para, não faz, continua a faculdade, porque senão você vai relaxar e você nunca mais vai voltar. Não, por que, né? Na fase do aprendizado, quero aprender mais, né, Matheus? Mais e mais, né? Ah, muito bacana, gente. Cláudia, a Tula, acho que está com a internet meio ruim, né? Pergunta, gente, olha. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Eu queria falar algumas palavras, assim, ao longo da fala deles, eu tive algumas dúvidas, mas acho que foi tudo esclarecido as perguntas que a Bery fez, né? Então, eu queria parabenizar, agradecer muito a participação de vocês, e parabenizar também a Bery pela iniciativa de trazer os meus alunos, né? Eu acho que a escolha dos três foi super acertada, assim, justamente para mostrar essa questão do futuro, né? Academia ou Mercado de Trabalho. A gente tem o exemplo da Kaori, que está seguindo agora pela Academia, o Matheus que está no mercado, né, Matheus? Nesse momento. E a Gabriela, que está aí nessas duas vertentes, né? Então, muito legal. Eu, assim, queria parabenizar vocês três pela maturidade de vocês. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui hoje para os atuais alunos, assim, super rico, mostrando que a gente tem que abraçar as oportunidades, que a gente não deve nunca fechar portas, que a gente deve sempre abrir as portas, né? Então, sempre com o sentido de... Quando surge uma oportunidade, abraça mesmo com medo, né? Matheus, depois a gente vê que a gente dá conta, né? Confia em vocês. O culto, ele dá uma base muito boa para você. E a Gabriela mostrando ali também que ela está indo, né? Atua daqui, atua dali. Vai abraçando várias oportunidades que estão surgindo. E é bem nisso que eu acredito também, assim. Então, acho que vocês estão de parabéns. A Kaori, né? Que lá no começo tinha a questão da letras. Então, embora ela tivesse, né? Como ela mesmo falou, atuou em várias coisas. Ela conseguiu ser muito focada em várias coisas. Impressionante, assim. Então, muito legal. Parabéns. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito rico mesmo para os alunos que nos assistiram. E vou parar de falar para deixar espaço se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada, gente. Vamos lá. É rico para os alunos e para a gente, né? Tula. Para os professores também, assim. Muito graças. É. Ver que a gente está no caminho certo, assim. Da Gabriela, né? Para o Matheus, que é o último aí desse grupo que se formou. A gente evoluiu, né, Gabriela? Com certeza. Não tinha como não evoluir. A gente, a ideia é essa, né? Sempre para frente. Mas aí, gente. Alguma pergunta? Vamos lá. Cláudia está ali, ó. No chat. Enquanto a galera vai mandando as inscrições, as perguntas. Eu lembrei da quarta dica. Ah, fala. Tem a ver com a maturidade que a gente chega no final do curso. Acho que, para mim, eu amadureci muito a partir da quinta fase. Então, é nesse momento que a minha dica vai aproveitem as matérias para estudá-las e aproveitá-las de uma maneira mais madura. Porque agora, no começo da faculdade, eu olho, por exemplo, as matérias da professora Cláudia lá do início, Química Inorgânica. Eu era muito imatura para aprendê-las no início. Hoje eu vejo como são matérias super interessantes e como eu estou amando aprendê-las na faculdade. Então, aproveitem essas matérias hoje para estudar e aproveitem também essas oportunidades que os profs dão para vocês de criar projetos nas próprias disciplinas, no laboratório. Porque na faculdade não é assim. É muito difícil, acho que algum professor dá um projeto, essa liberdade que a gente tem no laboratório para criar e para desenvolver algo que é do nosso interesse. Então, aproveitem essas aulas super dinâmicas. A quinta fase é um divisor de águas mesmo, né? E muitas vezes o aluno, eu fiquei muito tempo na coordenação, né? O aluno que, vocês que estão nos escutando, né? Os alunos que às vezes, ah, não gosto muito e tal. Vários casos de alunos querendo desistir, às vezes na quinta fase, né? Porque daí é o terceiro ano do ensino médio, quer ir para o ensino médio, fica aquela agonia que está ali muito tempo. E aí, começa a fazer um projeto de pesquisa, começa a ir para o estágio. Gente, muda tudo, né? Faz uma diferença. A Kaori também é exemplo disso, né? Ou vocês todos aí que estão aqui, né? Então, realmente faz diferença. Outra coisa, eu acho também, que pesa para o pessoal na quinta, sexta fase ali, é que os amiguinhos estão se formando no terceiro ano e eu tenho mais um ano. Eu, no meu caso, foi pior ainda, porque eu já tinha feito o primeiro ano, então o pessoal estava se formando, eu ainda tinha mais dois anos. A minha mãe ficou meio preocupada, porque meus amigos estavam se formando, então aqui foi... A minha mãe não, a minha mãe também conhecia o lado de greve e tal, então ela ficou um pouco preocupada com essa situação. Mas é pensar que tu pode sair já com uma profissão, né? Então, é um ano a mais, mas é a profissão que tu já pode ter enquanto tu não decide nada ainda da tua vida, tu pode ir seguindo e vendo se é o que tu quer, né? Então, é um ano a mais, mas é um ano a mais de aprendizado que não vai ser jogado fora. Então... O problema é que se chega nessa conclusão, só se tu vai até o final. Escuto muito desses relatos, né? Ai, como foi bom, saí mais maduro, sei o que eu queria. Então, tu não tá perdendo, tu tá ganhando. Por que essa pressa de tão jovem, já ter que escolher, já ter que ir, já... É uma pressa que os dias de hoje trazem pra gente, né? Que é tudo muito corrido, muito apressado. Pra que tanta pressa, gente? Fazer o... O investimento é uma bagunça. Fazer aquele diploma lá do lincejo, que às vezes é até legal fazer pra tu ter uma garantia, casos, questões de greve, enfim. Mas vamos curtir o momento. Aprendizado 2020 é esse. Ó, a Laura tá dizendo que um ano a mais no Ipsk vale muito a pena. Ah, minha querida Laura, tá aí prestigiando. Os alunos estão agradecendo vocês, os relatos, a Maria Clara, a Luana, todo mundo falando que gostaram muito de ouvir e que foi importante. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Deve, Cláudia. Toca a ficha pra esses três. Tá, eu... Fazendo advogada de água, eu queria saber o que vocês achariam importante saber, conhecer, pra profissão, pra carreira de vocês, e que vocês não tiveram essa experiência, não tiveram esse aprendizado no curso. Pra ver o que a gente pode melhorar ainda. Então, eu, no meu caso, eu acho que é mais a questão emocional no trabalho, ali como o Matheus falou, a questão de às vezes tu se depara com situações de que tu tem medo. Então, esse negócio de enfrentar o medo, de, tipo, agarrar as oportunidades mesmo, que talvez tu ache... A gente sempre acha que não... A gente acredita que não vai dar conta das coisas, e daí, quando pega, vê que não, peraí, eu vou ter que pensar um pouco, vou ter que parar pra analisar, mas dá pra dar conta. Então, eu acredito que é mais uma questão emocional, eu acho que pra todo mundo, porque ali a gente entra novo, entra sem experiência de trabalho, essa questão, então entra num universo adulto, né, quando começa a trabalhar. Então, eu acho que, assim, mas isso é coisa que não sei se dá pra chegar a ensinar, eu acho que é coisa que precisa ser enfrentada. Então, eu acredito que na questão de curso, assim, o currículo, essas coisas, é bem montado, tu sai com o poder de técnico em química mesmo, com as especificações de técnico em química, e tem que, vai ter oportunidades, vai ter momentos que vamos precisar quebrar a cara, e é isso aí, levantar e ir pra próxima. Os demais, Caúli, alguma? Eu acho que isso é muito legal, né, de aprender com os erros, esse quebrar a cara, né, acho que talvez a gente subvalorize os erros, né, e eu acho o erro muito importante, porque ele vai marcar o momento de aprendizado, assim, às vezes quando a gente erra, e depois a gente sabe o que errou, isso vai ficar bem mais firme no nosso conhecimento, né, eu acho bem importante isso. Obrigada, Gabriela. É notório, né, Cláudia, a gente lembra muito mais do que errou, do que acertou, gente, é ser humano. Vocês dois, o Caôr e o Matheus, querem complementar mais alguma coisa, assim? O Matheus, quem sabe, Matheus, a questão, às vezes, dessa, apesar que a Cláudia dá lá nas Isos, e aí é uma coisa bem específica, mas a questão da documentação, de quando você é responsável técnico, essa parte também, né, de, que é bem isso que você fala, né, são exigências, são documentos que você tem que trabalhar, não sei também se caberia dentro do curso. Então, eu tive, né, eu tive no, acho que na oitava, na oitava fase, eu tive com a Cláudia, sobre pop, sobre ali um pouco da gestão e tudo mais, e isso ajudou, ajudou um pouco, mas acho que é uma coisa que não sei se vai ter tempo, né, de ensinar, mas... Mas, desde o seminário, né, trazer alguém, do próprio conselho, regional, tô aqui já, né, ficando aqui nas minhas ideias. É, eu acho que, talvez, uma coisa que assusta um pouco, eu acho que é a questão da Anvisa, acho que o que me assustou desde o começo foi a questão da Anvisa, uma questão de uma auditoria, no laboratório teve, auditoria interna, externa, quer dizer, do Inmetro, a gente já ficou, todo mundo ficou assim, mas não era eu que era o gerente do laboratório, então eu era só estagiário, então a gente fica com medo por causa do clima, mas quando chega, por exemplo, no meu caso, é eu que vou ter que receber a Anvisa, é eu que vou ter que dar a minha cara a tapa. E... É, eu acho que é mais isso, e eu acho que o que é mais dificultoso no mercado de trabalho também é o lidar com as pessoas, no caso, né, o lidar com a equipe, porque no laboratório mesmo eu já dava encrenca com os amigos, que a gente conhecia. Querem fazer tudo com... Não é Cláudia e tu, né, querem fazer tudo com o mesmo grupo, a gente diz, nossa, como nós falamos isso, gente, vamos trabalhar com os outros, não é sempre o mesmo, a vida lá fora não é assim, você tem que aprender a lidar. Ficam bravos, fazem bico, sai correndo, vai pra lá, vai pra cá. Aí eu não tenho nada pra reclamar da equipe que eu tinha. Adorava, era muito fácil trabalhar com o Otávio. Ela mandava em todos eles. Ela mandava em todos eles. A gente só brigava a prática inteira, mas a gente se dava muito bem. É verdade, se davam bem, mas brigavam. Lembro deles quebrando um vidro de cloro gasoso no laboratório. Mas não foi a nossa equipe, quem quebrou foi a Elisa, eu me lembro, e todo mundo, eu acho que foi o Eduardo que estava com a gente, ele falava assim, vamos sair, super calmo, e todo mundo procurando o que estava acontecendo, e, tipo, aí chegou a Cláudia gritando, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Gente, as primeiras turmas foi muito mais engraçada, porque aconteceu em coisas. Foi a última vez que eu trabalhei com o cloro gasoso no laboratório, foi extinta essa experiência. Eu falei, melhor terminar a Cláudia com isso. Mas teve a da Gisele também, uma de, eu acho que de Reynolds, que vazou o corante azul, o azul de metileno, que vazou nas mochilas, nas calças também. manchou uma calça dela, eu acho, de um aluno. Última moda do laboratório, gente, pelo amor de Deus, azul de metileno, lindo, ficou lindo. A calça da menina era super calça. A calça da menina era super calça. Ao vivo. Se não tiver história para contar, que graça tem, né, gente? Tem que ter as histórias para contar, que graça tem, né? Oi, querida. Eu queria falar uma coisa sobre isso, que até a pergunta que a Cláudia fez, e também a resposta do Matheus, assim, né? Claro que o importante é a gente ter esse feedback de onde é que a gente pode melhorar no curso. É muito bom ter esse feedback. Mas também a gente tem que, a gente sabe, né, que a gente nunca vai conseguir englobar tudo que o meu trabalho vai pedir de vocês, porque é muito amplo, é muita coisa. Vai ter cargos e que você vai trabalhar com uma coisa super específica. Eu acho que o mais importante, e aí é que vem o medo e a insegurança, né? Quando você imagina que você vai trabalhar com algo novo, que você não viu no curso. Mas eu queria passar para vocês, assim, que, além de ter o conhecimento técnico, vocês têm uma formação muito forte para resolver problemas. Embora vocês não saibam, mas vocês têm, para lidar com coisas novas. Então, por mais que seja um conteúdo técnico específico que vocês não tenham visto no curso, vocês têm formação para buscar aquilo ali, para pesquisar e para aprenderem ou sozinhos ou, né, rapidamente aprender com a ajuda de alguém, assim. Então, é nesse sentido, assim, de vocês se sentirem seguros, porque vocês têm essa formação mais ampla e mais global, que não é só questão do conteúdo, mas sim da capacidade, né, como um todo, assim, de resolver problema e de enfrentar aí os problemas que vão surgindo, as questões. É a nossa proposta, né, com o projeto pedagógico de curso, o projeto de professores, que vocês sejam autônomos, críticos, né? A pandemia, eu acho que, de ponto positivo, se é que tem alguma, dentro do ensino, é essa, assim, né, que acaba que vocês agora têm que exercer a autonomia de vocês, porque ninguém está ali do lado. Faz esse exercício, faz aquele, faz o tal experimento. Vocês têm que ter a consciência de que têm que aprender, querem aprender e têm essa autonomia. Gente, mais alguma coisa? Para a minha pergunta, não sei se você queria acrescentar a Calori. A Calori ficou faltou, queria acrescentar alguma coisa, Calori? Eu acho que é por aí que a Gabriela e o Matheus trouxeram em questão acadêmica, eu acho que não está excelente, assim, tanto que eu acho bem interessante que nas aulas de orgânica que eu estou tendo, para mim está sendo tudo revisão, assim, tudo aprendi com a professora, estou lá no técnico, está sendo tudo revisão, assim, também, bem bacana isso. Acho que seria mais uma questão emocional, de relacionamento, de comportamento, mas isso eu também fico à dúvida, né? Não sei se é numa matéria que se aprende ou se não é mesmo no dia a dia. Na vivência, né? Exato. Gente, eu vou fazer para finalizar, vou fazer um pedido. Fala, Tula, fala. O seu tabacinho. A gente não tem essa insegurança, né? Quando a gente vai entrar em algo novo, assim. Oi? Está baixo? Não, eu falei que é normal ter essa insegurança e é difícil que alguém nos traga respostas, né? São coisas que a gente precisa ser e ir construindo por nós mesmos, assim. É, a própria Cláudia respondeu ali no chat quando a Gabriela estava falando, quando ela começou da aula, vontade de sair, né? e fugir. A ver, os trancos que eu passei, né? Nossa, tem um dia que eu chego chorando e eu não quero mais. É, né? Porque é difícil, gente, começar assim, como um professor, tu começar do zero, tu não tem nada pronto. E aí, o nervoso, a expectativa com os alunos, né? Então, não é fácil para ninguém. Então, o começo, o começo independente de qualquer idade. ele vai ser sempre é difícil e a gente é sempre uma tentativa, a gente está sempre um desafio. É sempre desafiador, qualquer começo é desafiador. Mas isso não é legal? Ah, eu acho tão legal também. Sabe os desafios, adoro coisa nova, né? Inventar coisa nova, participar. Então, é esse espírito, eu acho. A gente tem que ir dar a cara a tapa. Como diz a Cláudia, se errou, por que tanto medo do erro? Errou, gente, errou. Só vai tirar nota mais baixo na prova se errar. Eu acho que o erro do professor é achar que quando entrar numa sala de aula vai dar tudo certo. Esse é o erro do professor. Vai com as expectativas, né? Poxa, me preparei tanto aqui, não vai funcionar como eu planejei. Esquece. Vai, vai. Não vai agradar todo mundo, né? Não tem essa. Tu vai sempre ter alguns que vão gostar, outros não. Então, tem que lidar com isso, porque as expectativas da gente que todos gostam da gente, todos gostam da nossa aula. A gente se dedicou tanto para aquela aula e não é assim. Mas é aprendizado, tudo é aprendizado. Mas, olha, eu acho que já estamos já a 15h42. Agradecer imensamente. Foi muito rico, gente. Foi mais do que eu imaginava que seria. Foi muito legal. nas escolhas eu pensei, realmente, foi pensado, mas foi melhor do que se eu tivesse pensado mais. Quando falei de vocês, quem era, quem não era, conversando com os professores também para ajudar nessas escolhas. E deu tudo certo, vocês puderam. Então, eu espero que a nossa audiência, que os nossos alunos tenham gostado, tenham aproveitado. Só desejo felicidade para vocês. A gente vai estar sempre lá no IFSC quando precisar de alguma coisa. Com certeza ainda vamos, vivemos nos encontrando agora pelas redes sociais. Mas, se precisar de alguma coisa, a gente está sempre ali para trocas, né? Desejando sempre felicidade. O sucesso é uma consequência, né? Do bom trabalho, da felicidade com que vocês estão fazendo as coisas, da paixão com que vocês fazem essas coisas, né? Isso depende muito disso. A Cláudia e a Tula querem dar um beijinho, chauzinho. Ah, eu quero fazer, abrir as carinhas, quem pode? Pelo amor de Deus, chega de bolinha para a gente registrar. Podem, hein? Quem é que está por aqui? Deixa eu ver, não vejo os nominhos aqui. Esther, Adriano não vale. Isabela, Eduardo, Vamos lá, quem está no meu... Eu não sei já sair. É, mas... Oh, Maria Clara apareceu. Gariba! Tá, por favor. Isso, Gariba, é muito chique a gente estar com o nosso suporte técnico, com o nosso entorno, isso não é para qualquer atividade. Parabéns pelo evento, muito legal, gostei. Parabéns. Obrigada, querido. Ó, estou tirando fotinho. Vamos lá, aqui, o Felipe, não sei, olha, olha, que bom, o pessoal vai para a quarta, para a terceira, olha, ex-aluno, e a Laura, a gente, eu não posso, na pandemia, não posso me emocionar muito, que eu já choro. Essa vez, o aluno já dá vontade de chorar, e... Abriu a janelinha, a Berenice já está correndo lágrima. Olha, o pai da Cauê, ele também está por aqui, é, eu abri a janela, e a arma já fiz esse papelão umas duas vezes. Uma turma que fica fechar, Maria Clara, deixar registrado, né? Jamais esqueceremos esse dia 4 de novembro de 2020. Gente, prazer, então, estar com vocês, muito boa discussão, valeu muito. Eu também estava muito legal. Gosto muito de escutar os alunos, assim, ver com tudo. Muito, muito. Eles vão processando, né, ao longo do percurso deles, é muito legal. E a maturidade que eles atingem, né, em pouco tempo, assim, né, tanto com a Ori e o Matheus, que são recém-formados, praticamente, e a Gabriela, então, que tem um caminho lindo. Ah, olha a Isabela. Ah, agora tem que bater mais fotos. É a Gabriela, que tem um percurso muito lindo também, Gabriela, assim, que eu espero que tu chegue, almeje aí, alcance aí essa tua, essa tua vontade de ser professora mesmo, aquela de sala de aula ali, né? Você vai ser brava. Ai, que calúnia. Que absurdo isso. Olha a minha carinha de querida. É. Tchau, gente. Então, um bom dia pra vocês. Aproveitem a semana aí, nacional. Tem várias atividades bacanas. Depois a UFSC também, agora em novembro, tem outras, também vai ter a semana da química lá na UFSC, também bem bacana, com um monte de atividade. Tá bem? Garimba, obrigada pelo esporte, pela presença, pelo estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço a companhia. Tchau, gente. Um abraço pra todos. Tchau, obrigada. Obrigada, Troux. Obrigado. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto